Vale a pena ouvir o PDF ou a própria videoaula em algumas situações? Isso é uma coisa muito legal, né? Vale a pena você ficar ali ouvindo em algum momento, em momentos aleatórios, às vezes estudando, o que seja, você simplesmente ouvir o PDF da sua aula. Primeira coisa é o seguinte, como é que você vai fazer? Deixa eu explicar para você como você vai fazer isso aí. Você, no caso de PDF, o ideal é você ter o PDF e existem alguns aplicativos que nem textam. Você pode usar o próprio Windows 100, se quiser depois eu posto alguma coisa a respeito. Mas são bem comuns hoje em dia, até com uma questão de acessibilidade para pessoas que têm dificuldade, que têm problema de leitura. E você tem a possibilidade de usar. Não fica tão legal, porque normalmente esses aplicativos lêem tudo de uma forma direta. Dependendo da diagramação, da forma como está montado o PDF, ele vai ler cabeçalho, ele vai ler trechos ali de, às vezes até uma propaganda do cursinho. E fica um negócio meio estranho, tem que separar o joio do trigo. Mas é uma opção. Agora, vídeo aula, chupetinha no mel, você deixa o vídeo rodando ali e vai embora. Você pode, você pode, que é uma coisa que eu fazia, quando eu estava, você pode converter para MP3, para o áudio. Até porque a maioria das aulas, pessoal, a maioria esmagadora das aulas, você simplesmente ouvir vai ser suficiente. Você não precisa ficar vendo alguma coisa, efetivamente. A menos de uma aula de contabilidade exatas, alguma coisa que o professor queira demonstrar ali no quadro. Mas, na maioria das vezes, você não vai precisar, você vai prescindir disso. Então, quais são os prós disso aí? Qual é a vantagem de você fazer isso para o seu estudo? Primeiro é o seguinte, você vai aproveitar melhor o seu tempo. Muitas vezes você está em um deslocamento, você está em um momento ali, em uma viagem, no transporte público, num lugar onde você tem que ficar parado, esperando alguma coisa. E aí, você aproveita melhor o seu tempo. Outro pró, você pode usar isso como inspeção. Lembra lá, lá no nosso iniciozinho do Estúdio Certo, que você ainda não viu, vai lá buscar. O processo de inspeção é um processo que prepara o seu cérebro para lidar com um assunto novo. Muito bom isso. E você utilizar a escuta para você se ambientar com um determinado assunto antes de ir para ele, de fato. te ajuda a pegar vocabulário, te ajuda a pegar aqueles conceitos mais básicos, aquelas coisas que o professor dá uma ênfase muito grande. E aí você, quando estuda mais sério, você, opa, já viu isso aqui? Isso te facilita o processo de aprendizagem, tá bom? E a outra pró é que é uma ferramenta muito boa para repetição. Repetição, gente, repetição não tem como, não. É a forma mais eficaz, que dá mais resultado, para você fixar uma determinada coisa mesmo. Então, se você bate na tecla, bate, 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 bate na tecla, cara, ajuda. Por mais que, óbvio, você tem que ter muita atenção ali, que é o que a gente vai discutir, porque senão também vale de nada, né? Você tem que absorver alguma coisa disso que você está escutando. Outro ponto, os contras. Vamos falar dos contras. Primeiro, tem um baixo nível atencional. A tua tendência é ter pouca atenção. Acaba gerando um estudo passivo, um estudo em que você está fazendo outras coisas, está prestando atenção em outras coisas. E, ok, de certa forma, ok, bem ou mal lembra, você vai fazer isso como forma de aproveitar seu tempo. Você já não estudaria naquele momento. Então, ok, é uma coisa que, por mais que não seja extremamente eficaz, você está ganhando alguma coisa, algum conhecimento, algum aprendizado ali naquele processo, por menor que seja. Outra coisa é que a assimilação é precária a você. É um outro problema. Você vai assimilar muito pouca coisa. Você vai, de fato, perder muita coisa. Então, não encare esse tipo de estudo como um estudo de qualidade. É um estudo adicional para você ganhar alguma coisa ali no seu processo, tá bom? Outro ponto importante. Nem todo mundo se adapta. Cansei de falar isso com alguns alunos e tudo mais. Já falei com outras pessoas, até que estudo pesado, colegas e demais que. E, todo mundo, pô, cara, muitas vezes a pessoa, ah, cara, isso não é para mim. Eu prefiro estar na rua ouvindo uma musiquinha relaxando. Ou então, pô, prestar atenção nas coisas. Se não me perco. Não consigo fazer outra coisa se eu estiver ouvindo uma aula. E, pelo menos, pode ser o seu caso. Paciência. Ciência. E, todo mundo se adapta. Porque, às vezes, você não vai se adaptar a toda a situação. Você pode, ah, poxa, enquanto eu estou fazendo lavanda louça, eu consigo. Quando eu estou fazendo a comida, eu consigo. Mas, poxa, se eu estou na rua resolvendo alguma coisa, não dá. Não é para mim. Sei lá. Pode ser. Vai testar para a sua realidade. Outro ponto. Isso é um outro compra. Isso não pode ser prevalente no seu estudo. Não ache que, ah, eu fico ali, ao longo do dia, ouvindo dez, cinco horas de estudo. Então, pô, nossa, estou conseguindo estudar seis horas de estudo. Uma hora sentada, as outras cinco, né, fazendo um monte de coisa e ouvindo alguma aula. Gente, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode pegar essa hora de aula aí que você estuda assim, dividir por três ou quatro. Que é o que equivale, em termos de, comparado a uma hora de aula sentada, prestando atenção. Vai valer muito menos, 25%, 30%. E olha lá. Porque, provavelmente, você vai assimilar menos. Você vai ter uma atenção menor. A assimilação vai ser mais precária. E por aí vai. Você vai se espor muito com o celular. Tem dois problemas de espor-se muito ao celular, que normalmente vai ser a mídia que você vai usar. Uma. Se você estiver assistindo mais horas ali na frente que na tela, né. Então, você é o menino. A gente, mesmo quem estuda há muito tempo, estudar em vídeo. Tipo, é bom você maneirar e alternar o papel e tudo mais. Porque é uma questão de... Algumas pessoas acabam sentindo um cansaço muito grande de estar ali em frente a uma tela. Não é tão saudável assim. E um outro problema de exposição é que, galera, se você está morando em um grande centro. E se anda com o seu celular, mostra o tempo todo. Isso não é legal. Você tem que tomar cuidado até de ser roubado. Ser roubado e perder o seu aparelho. Que você, hoje em dia, é um bem relativamente caro, né. Então, tomar esse cuidado para não ser um problema para você. Eu digo isso porque, inclusive, enquanto minha esposa estudava, estudando, para concurso uma vez, ela estava no ônibus e roubaram. Isso é uma coisa que me salta aos olhos porque já aconteceu com alguém próximo, inclusive. Vamos falar das possíveis situações, situações em que você vai fazer isso. Você faz a aplicação de ouvir ou PDF ou vídeo-aula para te ajudar aí no aprendizado, no estudo. Você pode fazer isso durante um estudo concentrado. Ou seja, você está, poxa, beleza, está ali no teu escritório, no teu quarto, no teu lugar, local ali. Na tua sala de guerra onde você estuda, estuda sério. E aí, você vai usar esse áudio para estudar. Galera, não faz muito sentido. Se você está nesse momento seu de alta qualidade, alta concentração, alta produtividade, usa isso um estudo de mais qualidade. Assiste a vídeo-aula, anotando, acompanhando, certinho. Ou lê o PDF, vai anotando, puxando anotações, acompanhando o seu material. Por aí vai para um bom estudo de qualidade. Ok? Isso aí, esquece, acho que é importante que você tenha boas horas de estudo concentrado ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, que seja. Mas o estudo que eu estou falando aqui, de você ouvir simplesmente a aula, seja em PDF, seja em língua de PDF, seja em áudio da sua aula, vídeo-aula, é um estudo de menor qualidade. Não é esse estudo de máxima atenção que você puder fazer. Você pode usar, tem deslocamento. Então, assim, pô, tem que dar uma caminhada, tem que ir do trabalho até o ponto de ônibus, até o metrô, ir para o impar, pegar o metrô, pegar o ônibus, pegar outro tipo de condução. Ótimo, ótimo. Excelente para aproveitar seu tempo. É ideal que você faça num caminho corriqueiro, né? Então, pô, escola-trabalho, casa-trabalho, casa-escola, locais onde você já está acostumado, que é natural, se você está andando num lugar que você não conhece, que isso te requira mais atenção. Não adianta nada também. É melhor você parar, resolve o teu problema aí no seu caminho, depois você eventualmente ouve a sua aula. Você pode ouvir as aulas fazendo outras atividades. Agora, é importante que essas atividades não sejam intelectuais ou não requeram grande foco. Exemplo, você está fazendo, sei lá, um prato de comida mega rebuscado lá e tal, para receber as visitas, você precisa de maior atenção para dar tudo certo. Cara, você vai prestar um pouco de atenção na aula. Ou você está ouvindo a aula ao mesmo tempo que você está lendo uma reportagem no seu celular, ou na TV, ou no computador. Cara, é difícil. São atividades mais intelectuais e elas acabam se opondo e você acaba não conseguindo fazer nada, né? Agora, poxa, você está varrendo a casa, você está cuidando dos seus animaizinhos de estimação, você está lavando louça, está fazendo uma comida ali no dia a dia, para a coisa básica que você está acostumado a fazer. Cara, ótimo. Excelente oportunidade para você deixar ali tocando, ouvir e acompanhar, pegar aí, seja para repetição, seja para inscrição, a sua aula em áudio. Outro ponto que é interessante, outros momentos. Em momento de espera. Caramba, vai para o médico. Cara, você já sabe. O médico vai me fazer uma fala há um tempão. Vou ficar esperando. Tem médicos que é assim, né? O pessoal ali, né? Tem médicos que são bravos. Cara, eu até hoje faço isso. Meus podcasts eu ouço o tempo todo. Às vezes vocês me veem com fone de ouvido, tiro foto, às vezes sei lá, estou na academia, estou não sei onde com fone de ouvido. Cara, eu estou ouvindo meu podcast, colocando meu podcast a dia, muitos podcasts que eu uso, inclusive sobre ciência, sobre estudo, educação, que eu lido hoje no Estúdio Certo, por exemplo, e isso me ajuda a subsidiar o que eu falo aqui com vocês. Você pode, nesse momento de espera também, aí é questão de você avaliar, porque você está ali sentadinho, sentadinho, nos consultórios, esperando, cara, pega teu notebook, ou teu próprio celular, mas você tem que ter questão também. Você pode levar impresso, material e ler, não precisa exatamente ouvir a aula, porque é óbvio que é interessante, mas às vezes você pode fazer até algo com mais qualidade, mesmo estando ali num lugar meio pouco propício para isso. Você pode ir aí, voltando lá naquele primeiro ponto, aquela primeira situação que eu falei, de um estudo concentrado e tudo mais, às vezes você está num estudo concentrado e, poxa, esse estudo concentrado, ele é interessante, você tem um estudo concentrado focado, está lendo seu material, ou assistindo sua videoaula, ou fazendo questão, ou revisando, aplicando outra técnica de estudo, que eu até já ensinei para vocês, não importa, mas é um estudo concentrado, focado com qualidade. Mas, gente, tem que lembrar que é o seguinte, fazer isso por longas horas seguidas, te cansa, te desgasta e acaba que é todo o teu rendimento, a produtividade, abaixa muito se você mantiver a pressão ali em seguida de fazer isso, como as pessoas vão conseguir, principalmente. Então, às vezes é válido você fazer, ah, beleza, vou fazer aqui uma hora de flashcard, para lá no Anki, tu, 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 dá 20 minutinhos, vou ficar 20 minutinhos aqui de coveira, ouvindo, vou entrar para lavar a louça, vou ouvir alguma coisa, vou até sentar na minha cadeira mesmo, ficar ali só ouvindo uma revisão, e estar relaxando, de alguma forma, estar dando uma descansada um pouco, mas é um descanso razoavelmente ativo, onde você está, em que você está ouvindo uma aula, fazendo uma revisão, às vezes fazendo a inspeção, para a próxima coisa que você vai estudar mais cedo. Tá bom? Eu fazia muito isso, na época, eu andava estudando em morar no Copacabana, às vezes, pô, já tinha estudado, sei lá, quatro pancadas de uma hora seguida, estudava, pelo de uma hora, entre uma hora e uma hora e meia, de quatro pancadas seguidas, final da tarde ali, já deu quatro horas, cinco horas, já quer saber, vou botar aqui uma aula, pegar uma aula de civil, condicional, empresarial, normalmente direitos, e, ah, vou dar uma voltinha de meia hora, vou até, ali, um posto seis, posto cinco, vou dar uma voltinha, dar uma voltinha na praia, pegar uma correzinha também, e ouvindo, né, e ouvindo minha aula, para poder revisar, parecer que eu estava indo, ouvindo uma musica, aproveitando a paisagem, a praia e tudo mais, pegando uma corzinha, mas, estava, estudando, estudando, é muito importante, acho que, você cair de cabeça nisso, também, te ajuda, a ter um pensamento, muito voltado, concentrado, no teu objetivo, mesmo nos momentos mais, né, agora, sugestões, é, sugestões que eu te dou, aí, para colocar isso em prática, tem um bom fone de ouvido, para evitar ruídos externos, então, eu, nos primeiros fones, né, me canguinha, me muito vaca lá, né, porque eu estava estudando, eu tinha aqueles fones, e bem vagabundinho e tal, e a verdade é que, às vezes, tu está no metrô, tu não ouve nada, né, às vezes, passa um caminhão do lado, tu não consegue escorrer, então, isso atrapalha, dependendo do fone, você consegue um fone legal, que possa te ajudar nisso também, usa fone bluetooth, para não precisar, você, com fios, ali, ou, até lá, às vezes, pode até atrapalhar, com as suas coisas, aí, que você está caminhando, na rua, e, use um aplicativo, que te permita acelerar, o áudio, tá, esse é mole, praticamente, todos os aplicativos de celular, que tomam áudio, hoje, permite fazer isso, mas, para você acelerar o áudio, para não deixar o professor, ficar aí, devagar, falando, às vezes, contando uma historinha, e tal, então, assim, seria legal, você ter esse aplicativo, bote ali, velocidade 1.3, 1.4, 1.5, dependendo do professor, eu, por exemplo, sempre usava, velocidade 1.3, 1.4, que aí, vai, vai na rápido, e tal, às vezes, uma hora, de uma hora, vai demorar 40 minutos, 45 minutos, pô, já é uma vantagem, para você passar rapidinho, para aquele conteúdo, beleza? E no resumo, no resumo, disso tudo, sobre ouvir, a aula, ouvir, seja ela, porque a gente lida, né, com a videoaula, pegar só o extrato de áudio, vale demais, aprenda isso a seu favor, para aproveitar os momentos, em que isso, pode te beneficiar, combinado? Tchau.